E aí eu vou mostrar pra vocês o que que é. Vamos começar por isso aqui, gente, essa perinha. Alguns kits de higiene já vêm com essa perinha, então valorize esses kits que já vêm com essa perinha. Sabe pra que que serve essa perinha? Pra tirar meleca, pra tirar meleca. E aí, olha a Laura como é que fica me olhando. E aí, eu comprei essa perinha porque a criança, ela tem umas melequinhas brancas. E você não pode ficar enfiando cotonete, não pode ficar cutucando o nariz da criança. E aí, essa perinha, ela faz esse trabalho de sugar aquela melequinha mole branca que fica lá. E muitas vezes eu faço lavagem nasal pra tentar remover aquela melequinha e aí não sai. E aí, eu tenho que pegar um cotonetezinho e tirar assim. Ela tem até uma pinçazinha aqui pra tirar as melequinhas que tá mais próximas, né, assim, do nariz, sem introduzir. Mas eu senti necessidade de comprar essa perinha. E aí, eu comprei. Quanto que eu paguei? Vou deixar aqui na descrição porque eu não lembro de cabeça, não. E eu não sei usar, mas eu acredito que vai dar mó bom, né. É silicone, né, como vocês estão vendo aí. E ela simplesmente, você aperta, coloca no nariz da criança e solta. Ela puxa a melequinha. É, acho que é assim. É. E aí, pronto. Comprei agora. Não comprei no enxodal, mas agora eu tive que comprar. Pra remover essas melequinhas, porque eu tenho uma gastura quando eu vejo uma criança com uma melequinha no nariz. Ui, deu vontade de tirar.